A gente se envolveu, era você e eu Achei que era pra sempre, mas não foi E então, olha o que aconteceu Você se arrependeu Agora é tarde pra pedir perdão E eu queria te dizer que não quero Mas seria mentira E eu não posso acreditar que você Já foi sincero algum dia Porque você foi moleque Quando me conquistou Você não merece Nunca me deu valor Juro se eu pudesse Deletar, ver se amou Ver se me esquece Porque você foi moleque Sigo em frente, vivo presente Pensar na gente nunca me fez bem Novos tempos, sem teus enganos Já tenho planos com um outro alguém Passo a passo, não vejo traço Quando comparo ele com você Eu vou te esquecer Eu vou te esquecer, você vai ver E eu queria te dizer que não quero Mas seria mentira Eu não posso acreditar que você já foi sincero Algum dia Porque você foi moleque Quando me conquistou Quando me conquistou Você não merece Nunca me deu valor Nunca me deu valor Juro se eu pudesse Deletar, ver se eu pudesse Deletar, ver se amou Vê se me esquece Porque você foi moleque Você foi moleque Quando me conquistou Você não merece Você não merece Nunca me deu valor Nunca me deu valor Juro se eu pudesse Deletar, ver se amou Vê se me esquece Porque você foi Você foi Me esquece Me esquece Vê se me esquece Porque você foi Moleque Ah, você foi Moleque Nós viemos Nós viemos da escuridão Pra disseminar o terror Mataremos sem compaixão Todos conhecerão a dor Nós formimos por sangue desgraça Nessa convenção das creepypastas Nós viemos da escuridão Pra disseminar o terror Mataremos sem compaixão Todos conhecerão a dor Nós formimos por sangue desgraça